Olá pessoal, tudo bem? A dica de hoje é para quem está com as unhas pequenininhas, como a minha, tá vendo? Porque eu estava usando unhas em gel, usei por dois anos e agora eu estou deixando minhas unhas naturais descansar um pouco, porque elas estavam ficando muito fraquinhas, então eu decidi tirar o gel da unha e deixar ela respirar mais e deixar crescer naturalmente um pouco, tá? Só que como eu gosto de unha um pouco grande, ela está muito pequenininha, tá vendo? Então, a dica é, final de semana, se quiser sair com a unha mais arrumadinha, é usar essas unhas aqui que eu comprei, ó, da Fijer. Vem várias opções de tamanhos de unhas e a gente cola nos deditos e vai arrasar por aí com as unhas bonitas, né? E eu vou mostrar como eu faço, eu já separei aqui, vou abaixar a câmera para vocês verem, tá? Vou começar a colar e vou mostrar a vocês, tá? A cola é essa aqui, que vem dentro, junto com as unhas, tá? E eu vou aplicar, deixa eu tentar abrir, tá muito dura, pensa que tem um plástico aqui, fiz um buraquinho, tem que fazer um buraco, gente, para tirar porque tá novo. E vamos colar, vou botar um pouco da cola aqui, já saiu um pouquinho e vou colar aqui no meu dedo. Tá vendo? Colei a unha no meu dedinho e ela já tá grande, olha a diferença desse pra esse. Tá bem coladinho, dura bem, fica bem fixo, ó. Só que a cola não é fácil de sair, tá, meninas? É difícil, tem que dar umas batidinhas básicas pra ela sair. Pra não sair muito, né, e depois não ficar cola pra tudo quanto é lugar. Vou botar nessa outra dedita. Colei. Tá vendo? Gente, essa foi uma das melhores invenções. É muito rápido. Essa aqui, ó, ela já tá bem coladinha, já tá durinha, ó. Nossa. E é isso, eu vou colocar em todas, tá? Chegou meu filho aqui, meu bundoga inglês, e não reparem que ele respira forte assim, é normal, tá? O bundoga inglês, ele respira assim, forte. Não é porque ele tá com sede, não. É a respiração dele que é assim mesmo. Quem tem bundoga inglês sabe que é assim. Respira ofegante. Então, vamos lá, a terceira dedita. Aí, dá uma apertadinha, ó. E a unha fica no lugar perfeito. Sensacional. Tudo de bom. Essas unhas postiças aqui, tá? Gente, isso aqui é pra usar de vez em quando, tá? Não é pra usar todo dia, não. Tá? Eu não aconselho. Então, uma vez ou outra pra mudar, tá? Aí, vai e usa. Quando você quer ir pra uma festa, não deu tempo de fazer a unha, tá? E a sua unha não tá bonitinha, ou se a unha tá muito pequena, e você quer ir pra uma festa, aí... Usa desses truques aqui, tá? Eu vou botar hoje, porque é final de semana. E eu quero ficar o final de semana com a unha mais arrumadinha, né? Por isso. Senão... Nos outros dias, eu deixo sem nada, tá? Eu deixo ela pequenininha mesmo. Quem quiser que fale mal da minha unha. Então, o que é que não pega em água quente com ela, né? Porque senão, a água quente vai remover a cola e vai sair, né? E a minha unha... A minha mão já está feita, belíssima. Olha só. Unhas de madame agora. E essa é a dica de hoje, meninas. Espero que vocês tenham gostado da dica, tá? É... Mais uma vez, não usar sempre. Só de vez em quando, nas emergências, tá? Mas é uma boa dica, genial, né? Então, decidi mostrar aqui pra vocês. E o vídeo de hoje é esse. Para as minhas fofutes, que são vaidosas como eu, tá? Então, é isso. Até os próximos vídeos. Não esqueça do meu joinha, tá? E até depois. Beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.